Essa noite tá marcada pra gente se encontrar Essa noite tá marcada pra gente se encontrar Essa noite tá marcada pra gente se encontrar Ai que loucura Eu já deixei a luz do quarto apagada pra gente se amar A luz, a lua Não vejo a hora do ponteiro do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais esse desejo controlado Eu quero logo, amor, não demora Eu já sei que você fica nesse corpo bronzeado Chega, chora, chega, chora Ou beijando a sua boca, fico louco de vontade Chega, chora, chega, chora Ou fazendo aqueles dito descarado que cê gosta Chega, chora, chega, chora Vem, termine, já me diz que tá gostoso e quer de novo Chega, chora, chega, chora Eu já sei que você tira nesse corpo bronzeado Chega, chora, chega, chora Ou beijando a sua boca, fica louco de vontade Chega, chora, chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado que cê gosta Chega, chora Vem, termine, já me diz que tá gostoso e quer de novo Chega, chora, chega, chora Chega, chora